A África é o berço do mundo. É o primeiro continente. De lá veio tudo. Tudo se assimilou a partir de alguma coisa dali. Todos os instrumentos que tem aqui são da Europa. Todos. A maioria dos instrumentos. Alguns da África. Não tem nenhuma supercussão, mas a maioria da África. Embora eu saiba de onde nasceu a pertence da música que eu to tocando, quem toca essa música que eu to tocando? Neste jeito. Essa forma que nós estamos tocando aqui é de quem é. É da África, caralho. É da África, essa aqui. Se você andar pro Nordeste, frego, forró, maracatu. Se você olhar por aqui, samba, show. Então assim, esse tipo de coisa é o que foi dando colorido na música brasileira. É a oxigenação. É a oxigenação. Que nada mais é da herança de todos os povos que passaram pelo nosso país. é da África. É a oxigenação. É da África.